E agora o nosso assunto é geração de energia no país. Novas usinas, mais infraestrutura e um novo recorde de geração marcaram 2023. E os resultados já se refletem neste ano. Com 291 novas usinas integradas ao sistema elétrico brasileiro no ano passado, o mês de dezembro bateu recorde de geração de energia. Foram 10,3 gigawatts, dos quais 83% são considerados de fontes renováveis e apenas 17% de usinas que utilizam combustíveis fósseis. A expansão da energia eólica foi uma das grandes razões do superávit energético brasileiro, com aumento de 47,65% das novas instalações. Essas novas usinas estão localizadas em 19 estados brasileiros, com destaque para a geração de energia eólica na Bahia, que teve a maior expansão de usinas de 2023. Esse resultado supera o recorde anterior, que havia sido de 9,5 gigawatts em 2016. Segundo a ANEEL, o bom resultado da matriz elétrica do país é o responsável pela manutenção das tarifas em bandeira verde durante janeiro.